E aí pessoal, beleza? Nós vamos mostrar agora a carteira do milhão, episódio de número 8 em que nós vamos investir 500 reais na bolsa de valores desse mês, né? Então vamos para a próxima tela Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Então é só para mostrar uma carteira simulada de ações, tá? Então vamos para a próxima tela Então vou mostrar como é que está o desempenho da nossa carteira do milhão No mês de abril Eu deveria ter feito assim no comecinho do mês Mas eu estava assim tão ocupado ultimamente Que acabei não consegui efetivamente fazer isso Então vamos aqui para o Smartfólio E vamos mostrar como é que está o rendimento da nossa carteira Da nossa carteira simulada Então vocês podem ver que a gente está com uma rentabilidade de 6,38% Deixa eu ver se ele carregou Então melhorou bastante comparado a fevereiro que estava menos 12% Agora nós estamos agora com valorização de 6,38% Opa, temos proventos, gente Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui Tá, vamos ver em relação a proventos Vamos ver o que a gente ganhou Ó, para abril Para abril a gente ganhou só Deixa eu ver, data de pagamento Deixa eu filtrar aqui 34,38% Da Itaúsa Então está previsto Para maio A gente vai receber 12 reais Mas esses 12 reais são Então, um, a gente vai estar recebendo da UIS Que é 4 reais Da... Não, pera, pera, pera Falei errado Esse aqui é data de pagamento A gente vai receber da Itaúsa 34 centavos Maio A gente vai receber 7 reais da Isacetep Nossa, 7 reais 4 reais da UIS 76 centavos da STT E o que mais? É mais 2 centavos 20 centavos, né Da STT Então quem é que mais está me dando É a TRPL4 Que é a Isacetep Então realmente é elétrica Eles pagam bons dividendos, né Se bem que ainda está num preço até que interessante, né Mas esse mês eu vou focar em duas empresas Que ainda está bem descontada, né Então pela capa já acabou denunciando, né Então vamos lá A gente vai estar investindo uma das empresas Que é a... Acho que é a primeira vez que a gente investe nessa empresa Na carteira simulada Inclusive eu já fiz algumas compras também Na minha carteira real Dessa empresa aqui É a BB Seguridade Então vocês podem ver aqui a cotação Ó, dos últimos 6 meses É, vou colocar um ano Um ano acho que não 6 meses Vocês podem ver que a cotação caiu bastante, né Ele estava lá para um... Em torno de 28, 29 reais E agora tipo está quase 24, 23 reais Então está num preço até que interessante, né Dividend yield de 5,67% Então, cara Eu acredito que... Que está sendo um preço até que interessante Dividend yield PL, né 12,39 Tá PVP sim Ele está um pouco acima Mas isso aqui você tem que ver Que essa empresa BB Seguridade Ele não precisa ter um patrimônio líquido tão alto Porque ele já utiliza A própria estrutura do Banco do Brasil Para vender a parte de seguro Essas coisas, né Então, talvez esse PVP Não seja um dos... Como é que fala? Um dos indicadores que você tenha que prestar atenção Eu acho que talvez Até aquele cálculo, né Do Benjamin Graham Que é usar o lucro por ação Valor patrimonial Isso também vai estar meio que errado, entendeu Então, você não pode ver assim Esse indicador individualmente, né Mas eu acredito que Na minha opinião Assim, ele está até que num preço Até que interessante, né Na minha carteira real Eu tenho comprado Quando ele estava em torno de 26 Mais ou menos, né Mas agora para 23 Realmente está bem interessante Então, deixa eu colocar aqui Dos últimos seis meses Dos últimos um ano Ó, aqui é quando teve pré-pandemia Na pré-pandemia não Pera um pouco Pandemia, pandemia, pandemia Já... Ó, pandemia está 22 Né? Né? E ele está quase o mesmo preço Assim quando estourou a crise do coronavírus Então, alguma coisa tem Que eu também já vou falar para vocês, né? Mas antes de estourar o corona Meu, o cara Esse preço estava quase 33, né? É lógico que Dificilmente chega Mas eu acredito que Depois que as coisas melhorarem Tem tudo para sim Talvez Na minha opinião Para subir até Acima dos 30, né? Vamos ver, né? Mas vamos lá E que mais? Dividend yield Deixa eu ver Dos últimos cinco anos Né? Então vocês podem ver Que é uma empresa Que ele paga assim Dividendos, né? Anualmente, né? Dividendos até que Interessantes Tá? E por que que Caiu bastante, né? A cotação, né? O preço, né? Da BB Seguridade Então vamos aqui na Eu vou usar aqui A Suno, né? A Suno assim É uma das empresas Assim de De análise financeira Que Eu até que recomendo Caso vocês queiram Ter um relatório Um pouco Mais detalhado Em referente às ações Em vez de pegar Aquelas empíricos da vida Que eu acho que é muito Sei lá Empíricos Acho que não Mas eu acredito Que da Suno É uma empresa Até que interessante Para você Pegar relatórios Caso queiram Vocês Ter um Uma informação Para investimento Em ações, tá? Então aqui Fala, né? Sobre Brasil Seguridade Tudo bem Que é de fevereiro Mas eu acredito Que ainda é válido Por conta Por conta Do resultado Que eles tiveram Então onde eu posso Comentar É o seguinte Cadê? Vamos lá Aqui O resultado financeiro As cotações As cotações Caírem bastante Então é isso Que aconteceu Então O preço Assim Atual De fechamento De hoje Ele está Em 23,85 Então eu acredito Que eu vou pegar Mais ou menos Deixa eu ver Minha calculadora Cadê nossa calculadora? Nossa calculadora Então Aqui está A nossa calculadora Eu vou investir 300 reais Dividido por 23,85 Vai dar mais ou menos Uns Vou colocar Umas 13 ações Então Vamos fechar Aqui a calculadora Vamos aqui No Nosso Meus dividendos Nova ordem BBS 3 Quantidade Era quantos Quantos mesmo? Meu Deus Era 13 ações 13 ações Preço unitário Preço unitário Estava 23,85 Então 23 E 85 Então Vamos BBS BBS 3 Então Vai dar Mais ou menos 310 reais Então Vamos Salvar Então Compramos 300 reais Em Ações Da Brasil Banco do Brasil Seguridade Tá Agora A próxima ação Que a gente vai Comprar Vai ser Da Sanepar Que eu acredito Que assim Está bem Descontada Então Vamos lá Inclusive Hoje Subiu bastante Porque Eu também Já vou comentar Isso pra vocês Então Eu acredito Que é uma empresa Que está pagando 4,72% De dividend yield E O preço dele Assim Caiu bastante Ultimamente Porque É uma empresa Que tem sofrido Bastante Por causa Da seca Estiagem Então Isso também Tem Impactado Bastante No resultado Da empresa Fora também O Crise Do Corona Por que Deixa eu mostrar Aqui O noticiário Então A Sanepar Ele tem Esses negócios Do tarifa social Então Por causa Da pandemia Eles Tinham que Prorrogar Por mais 90 dias Então Isso Acaba Atrapalhando No resultado No resultado Da empresa Mas também Tem uma coisa Positiva Que também Fez as ações Subirem Deixa eu ver Deixa eu colocar Aqui dos últimos Cinco dias Ele estava Assim 4,19 De repente Subiu Assim Para 4,29 Subiu Quase Uns 10 centavos Por que Subiu Assim De ontem Para hoje Subiu Bastante Por causa Disso Aqui Em que A agência Reguladora De serviços Públicos A GEPAR Autorizou Reajuste De 5,77 Na tarifa De água De água E esgoto Da Sanepar Então Com certeza Isso também Vai ser É uma notícia Positiva Para a empresa Porque isso Vai estar melhorando Assim Na Receita Da empresa Então Isso Foi Uma notícia Positiva Para Os Acionistas Então Isso Fez Com que A cotação Suba A mais ou menos Uns 10% Mas Eu acredito Que na cotação Atual De 4,29 Ainda está Num preço Até que Interessante Porque Vocês Podem Ver Aqui Ele Ainda Está Abaixo Do Vá Patrimonial Por exemplo Se Tiver 1 É Porque Ele Está Igual Se Tiver Acima De 1 Quer dizer Que Ele Está Um Pouco Mais Valorizado Se For Abaixo De 1 Quer dizer Que Ele Está Sendo Vendido Abaixo Do Valor Patrimonial Então Acredito Que Está Um Preço Interessante Vamos Ver Assim O Cálculo Do Benjamin Graham Espera Um Pouco Deixa Colocar Aqui Nossa Calculadora Então Vamos Lá Do Benjamin Graham 22,5 Vezes O VPA 4,59 Vezes 0,66 E Raiz Quadrada Então O Preço Que O Benjamin Graham Fala É Que O Valor Intrínseco Dessa Empresa É Pelo Lucro Por Ação E Válo Patrimonial Ele Poderia Era Para Ele Estar Valendo 8,25 Centavos Então Se Ele Está Sendo Vendido A 4,00 E 29 Centavos Ele Está Bem Descontado Vendo Pelo Cálculo Do Benjamin Graham Então Acredito Que É Uma Boa Empresa Para Talvez Fora Os Indicadores ROE Margem Líquida A Dívida Dele Também Está Bem Baixo Então Acredito Que É Uma Boa Empresa Paga Também Até Que Dividendos Interessantes Vão Colocar Dividendo 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 5 Anos Agrupar Por Ano Então Ele Tem Pago Assim Dividendos Regularmente Entendeu Então Eu Acredito Que É Uma Boa Empresa Vocês Podem Ver Que Dividendo Assim Tem Subido Constantemente Então Acredito Que É Uma Boa Empresa Para Talvez Investir Inclusive Na Ações Também Da Sanepar Tá Então Vamos Ver Assim Mais Ou Menos Quantas Ações A gente Consegue Comprar Pera Um Pouco Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Era 190 Reais 190 Porque Eu Acabei Gastando Um Pouco Mais Ah Vou Colocar 200 Tá Então 200 Nosso Eu Coloquei 10 A Mais Então 200 Dividido Por 4 E 29 Centavos Vai Dar Mais Ações Da Sanepar Tá Então Vamos Lá Aqui Nova Ordem Sanepar Sap 4 Preço Unitário Cadê Preço Unitário Sap 4 4 29 Então 4 29 E Quantidade 46 Ações Então Deu 197 Reais Então Salvar E Vamos Recarregar Deixa Fechar Aqui Então Ele A rentabilidade Caiu Porque Eu Fiz A Comprar Hoje Então Ele Já Atualiza Com Os Novos Lançamentos Que Nós Fizemos Aqui Então A Operação Que Está Registrada Então Compramos Em torno De 300 Reis Das Ações Banco Do Brasil Seguridade Que É Área De Seguros Mais ou menos Uns 200 Reis Da Sanepar Que É a área De saneamento Então Lembrando Que As Cinco Áreas De setores Cinco setores Perenes De Energia Energia Elétrica Bancos Seguros Telecomunicações E saneamento Mas se bem que O Barça Ele incluiu a parte De celulose Mas Ah não sei Na minha humilde Opinião Eu não vejo assim Celulose Ainda Ainda tem um pé Atrás Então Celulose Ainda não Não invisto Telecomunicações Também ainda Não invisto Tá Porque A gente assim Está no mercado Assim bem concentrado Que tem a vida Então é aqui É a nossa carteira Aguardem assim O próximo episódio Quando nós Vamos fazer No próximo mês Compra de Mais Ações Na nossa Carteira Simulada Então É isso Qualquer dúvida Qualquer coisa Comentem Deixe Deixe E aí